Conforme o governo federal pelo Ministério da Fazenda, essa desoneração total chegaria na ordem de 9 bilhões e 400 milhões de reais. Sobre esse assunto eu converso com o Renato Paniago, presidente da Associação Comercial Industrial de Campo Grande. Qual que é a importância de derrubar esse veto? Essa lei vem desde 2017 colaborando e ajudando para o aumento da empregabilidade. Então as empresas têm uma condição melhor para contratar suas equipes e com isso mais pessoas empregadas. Se tivesse ocorrido o veto, a preocupação seria tremenda porque os 17 setores que estão inclusos na desoneração, estamos falando aí de telecomunicação, empresas de call center, haveria um aumento expressivo na remuneração, na tributação da folha. E com isso, muito provavelmente, ocorreriam demissões ou então também o impedimento de um pagamento de bons salários, porque a carga tributária é muito pesada. Como que faz? Acaba repassando isso e quem vai pagar a conta sempre vai ser o consumidor. Com essa derrubada do veto, esse novo cálculo dos encargos sociais é de 1 a 4,5% sobre a receita bruta das empresas. E desde que deixam de pagar então os 20% com relação à seguridade social. E esse valor aí é um valor que realmente onera muito e há uma perspectiva então de aumentar essas empresas, esses setores que vão participar. Um aumento da carga tributária não pode ser feito em cima da folha, em cima de mão de obra, né? Porque isso impede a contratação de novos colaboradores, de aumentar a sua equipe, de empregar mais pessoas. Então é extremamente importante que a lei continue e incentive o aumento da empregabilidade.